Quando o crente se pôr nos joelhos a falar com o Senhor Muita coisa acontece e logo esquece da sua dor Quando o crente se põe a orar e com o Senhor falar A noite termina, a tristeza se vai, ele fica firme e não cai Josué orou e o sol parou e ele venceu Ele a chorou e logo o fogo do altar acendeu Daniel orou e Deus deixou a boca do leão O crente que ora nunca é derrotado não Anorou e pediu um filho, então o Senhor me deu E um certo profeta orou pra chover e a chuva desceu E o rei Ezequiel orou, pediu para viver mais E o Senhor lhe atendeu como prova, atrasou o relógio e o dia cai Josué orou e o sol parou e ele venceu Ele a chorou e logo o fogo do altar acendeu Daniel orou e Deus deixou a boca do leão O crente que ora nunca é derrotado não Eliseu orou e o filho da suramita reviveu Paulo e Silas orou e cantava o cássaro e estremeceu E Sansão orou ao Senhor e os filhos teus destruiu A igreja orava e o pecedia e Pedro da prisão saía Josué orou e o sol parou e ele venceu Ele a chorou e logo o fogo do altar acendeu Daniel orou e Deus deixou a boca do leão O crente que ora nunca é derrotado não 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 Eu recebi ele, o plac